Beleza, vamos lá então galera, mouse aí cara, pelos problemas técnicos, mas vamos seguir o jogo. Vamos lá então, senhor Anunes jogando de guardiã sucessão, contra Batoré jogando de arqueiro despertado, vamos nessa. Como se houvesse arqueiro sucessão né, mas enfim. 40% de apostas no Anunes, 60% de apostas no Batoré, partiu. Temos ali o buff da Wake Ninja na mão do Batoré, temos um empurrão entrando, não, não, a guardiã conseguiu escapar bem. Esse é um matchup bem complicado teoricamente né, para o arqueiro, mas basta uma flecha. Meu Deus do céu cara, que shift é foi esse meu amigo? Quase desinstalou agora o jogo da guardiã, um dano absurdo. Como eu ia dizendo né, é um match complicado para o arqueiro, mas basta uma flechada e é aquele abraço. Olha esse shift é meus jovens, rapaz. Rapaz, é complicado né, vamos aí para o segundo round, 1x0 para o Batoré. Muito bem. O dano vai entrando ali de qualquer forma. A guardiã está complicada, está complicada para a guardiã ali, ela está tentando ali recuperar o fôlego. Ela está botando o escudinho dela para cima, está indo ali tentando conectar alguma coisa. O Batoré vai aproveitando ali o momento que ela tenta atacar e deixa, vai machucando o HP de pouco em pouco. Olha o empurrão chegando, o Batoré não consegue prolongar a sequência, a resistência aqui, ora salva a guardiã. Shift esquerdo na cara dela, um dano absurdo. Tentativa de greve ali da guardiã passou longe de acertar. Mais um dano ali chegando, aquele torpedo na cabeça. A guardiã está completamente ali paralisada, não consegue fazer nada. Só bota o escudo para cima e vai tentando sobreviver enquanto o Batoré metralha uma atrás da outra. Usou a Fênix, tomou um shift esquerdo na boca. O dano continua entrando, ela vai tentando agora novamente ali se aproximar com o escudo para cima. O Batoré só vai manter na distância. Tentativa dela ali de rigidez. Novamente frustrada ali, mais dano chegando de pouquinho em pouquinho. Esse HP não vai segurar. O buff do Batoré deve estar voltando a qualquer momento. Olha o torpedo. Parece que temos o buff agora. O buff da Waking agora vai ficar salgado para essa guardiã. Olha o dano chegando. Ela vai tentando se defender com as estruturas porque o escudo não está dando conta. A guardiã basicamente está com o escudo dela para cima ali. Não tem o que fazer. Foi para cima de novo e foi amassada. Vitória do senhor Batoré. 2x0. 2x0.